Olá, eu sou a Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, o resumão de tudo que bombou nesta semana. E aí, gente, prontos para o nono giro de 2021? E é recorde atrás de recorde. Outra semana chegou e mais uma vez atingimos tristes marcas nesta pandemia. Nesta semana, o Brasil atingiu os 260 mil mortos pela Covid-19 no país. 10 mil mortos a mais que o último Giro da Diálogos na semana passada. Na quarta-feira, o número de mortos atingiu seu maior pico em um ano, com 1.910 mortes. Segundo cientistas, isso já é resultado da nova variante, conhecida como P1, a que foi descoberta em Manaus. Pesquisadores do Centro Brasil-Reino Unido para descoberta diagnóstico genômica e epidemiológico de arbovírus, nomezão, né, alertaram que essa nova cepa é mais transmissível e pode infectar até mesmo quem já tiver anticorpos contra o novo coronavírus. Então, gente, muita atenção. Esses dados nos mostram que mesmo quem já teve Covid precisa continuar se precavendo. Agora, mesmo com tudo isso que já falamos, há quem esteja comemorando e que está agindo como se tudo isso aí fosse uma coisa positiva. E pasme, o Exército Brasileiro gastou em apenas um pregão com cervejas Heineken e Estela, o equivalente ao gasto com a alimentação de um soldado brasileiro por 10 anos. Além disso, a quantidade de itens contratados em 2020 sugere que as Forças Armadas estavam realizando festividades, mesmo durante as recomendações sanitárias de distanciamento social. Por falar em dinheiro, logo no início da semana, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, subiu o tom ao dizer que Jair Bolsonaro está matando a população. A manifestação do governador, que tem enfrentado aí um verdadeiro colapso sanitário, foi uma resposta sobre os repasses federais. Os governadores argumentam que pagaram mais impostos do que os valores que foram recebidos. Para Bolsonaro, o montante é suficiente, isso aí para dizer que ele fez sua parte no combate ao vírus. Ele tem feito muito menos do que necessário e a população sabe disso. Ou está começando a saber disso. Uma pesquisa do IPEC, o Instituto Criado para Substituir o Extinto Ibope de Inteligência, mostrou que 58% dos brasileiros desaprovam o modo como Bolsonaro governa. O que ainda é pouco, né, se a gente for pensar na situação que o país se encontra. Um dos cientistas brasileiros mais conceituados em todo o mundo, Miguel Nicolelis, desabafou novamente no Twitter sobre a situação do Brasil. Para ele, nos tornamos o maior laboratório a céu aberto, onde é possível observar a dinâmica natural do coronavírus sem nenhuma medida eficaz de contenção. Nicolelis deixou claro que, abre aspas, todo mundo vai testemunhar a devastão épica que o Sars-CoV-2 pode causar quando nada é feito de verdade para contê-lo. Fecha aspas. Agora eu pergunto para vocês, com o histórico de Bolsonaro, como é que é possível que ainda 30% dos brasileiros o aprovem? O Brasil bate recorde atrás de recorde, são mortes aos montes. Será que o nosso povo se acostumou com a barbárie? Por mais que você, você que me ouve, seja levado, levada a dizer que não, a resposta na verdade é sim. Nós, como brasileiros, estamos acostumados com o genocídio. O nosso povo nasceu de um e ele não parou até hoje. Então por que a gente deveria nos surpreender com a presença de um ilustre genocida na cadeira da presidência da república? A América está de volta. Na sexta-feira passada, Joe Biden inaugurou o lema de sua política externa como com o bombardeio à Síria. Mostrando ao mundo que uma mudança na Casa Branca, de fato, não fará os Estados Unidos menos imperialista, o jornalista David Brooks explica que o ataque estadunidense não foi autorizado pelo Congresso e foi justificado como um ataque necessário para proteger tropas estadunidenses no Iraque, o que também não foi autorizado pelo Congresso. Ou seja, tudo é tecnicamente ilegal, mas tão normal que é só uma das múltiplas operações antiterroristas pelas forças armadas dos Estados Unidos levadas a cabo em 85 países apenas desde 2018. Esse ataque à Síria também mostrou o lado linha dura de Kamala Harris, que se tornou a primeira mulher negra da história dos Estados Unidos a bombardear o Oriente Médio. Triste, porém não surpreendente. É um feito, na verdade, à altura de sua trajetória política no Partido Democrata e de seu histórico de criminalização da população negra em seu próprio país. Ela é conhecida por ser a favor do encarceramento em massa no sistema de indústria prisional daquele país. Chega de tragédia. A boa notícia da semana, mais uma vez, vem de Cuba. A ilha Caibenha está desenvolvendo a sua quinta vacina contra a Covid-19, a soberana 01A. O presidente, Dias Canel, afirmou que Cuba está cada vez mais perto de iniciar a vacinação massiva de toda a população. A nova fórmula cubana, que faz parte do esforço da ilha para garantir sua soberania nacional, busca diminuir os riscos de novo contágio em pacientes que já foram infectados com a doença. Dá vontade de ir para Cuba, né, minha filha? Além dos imunizantes, a ilha também desenvolveu o interferon alfa-2B, um remédio com eficácia de até 80% no tratamento dos sintomas da Covid-19. E agora vai lançar também seus próprios respiradores para atender os casos graves. E aí, gente? Bora para Cuba? E a nossa audiência, que está ligadíssima, sabe de tudo, escolheu como a matéria mais lida algo que é uma boa notícia para o mundo todo. O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou a erradicação... E... Anunciou a... Nossa! Erradicação, erradicação. O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou a erradicação da... O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou a erradicação da pobreza extrema no país. Isso significa a retirada de 850 milhões de pessoas da miséria. Essa meta foi concluída 10 anos antes do fim do prazo, que era 2030, das metas de desenvolvimento do milênio. Durante seu discurso, em uma cerimônia em Pequim, para elogiar os combatentes da pobreza, Xi Jinping disse que o país promoveu o verdadeiro milagre e que entrará para a história. Outro fato histórico no país aconteceu também nesta semana e foi um teste bem sucedido de interceptação antimício. A China mandou um verdadeiro recado ao mundo ao utilizar tecnologia de ponta para bater mísseis balísticos. Mesmo com o Tratado de Controle de Armas Nucleares, o chamado Novo Start, firmado entre Estados Unidos e Rússia, a China considera os mísseis balísticos intercontinentais estadunidenses uma das maiores ameaças ao país e, por isso, tem realizado testes de interceptação para fins defensivos e não contra algum outro país. Gente, fiquem em casa, sejam responsáveis. Já dizia emicida, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Ressalto mais uma vez aqui que continuamos acreditando que tudo isso, com muita luta e muita responsabilidade, isso tudo vai passar. Com o texto de Mariana Barbosa, edição e apresentação desta que vos fala, e suporte de Jorge Guariento, ficamos por aqui. Esta produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto